O sertanejo especial de Super Pop começa agora, olha só! Estilo com denúncia jeans A noite promete com o melhor do sertanejo João Lucas e Marcelo Zé Ricardo e Tiago Roger e Rogério Daeme e Tiago Trio Bravana Oh mãe, tô na balada Canso que eu vou que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada E mais, Marcos e Beluti Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar, voltar Pra começar eu vou chamar, animar hoje a galera Roger e Rogério A atual dupla Roger e Rogério foi formada em 2001 e desconta como um dos maiores sucessos musicais de 2012 E hoje no Super Pop ninguém vai ficar parado com o hit Open Bar Demais Tem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o queimar Tem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o queimar E vai bater um pancadão, a mulherada até o chão Ninguém é de ninguém, pode chegar e hoje tem Vai ser de enlouquecer, o povo todo vai beber Até descontrolar e a perdação acontecer E, 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 ah, 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 iê, iê Eu quero ver você mexer E, 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 ah, 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 iê, iê E só vai dar eu e você Tem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o queimar Tem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o queimar Quem tá feliz não, o Igor? E vai bater um pancadão, a mulherada até o chão Ninguém é de ninguém, pode chegar e hoje tem Vai ser de enlouquecer, o povo todo vai beber Até descontrolar e a perdação acontecer E, 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 ah, 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 iê, iê Eu quero ver você mexer E, 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 ah, 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 iê, iê E só vai dar eu e você Tem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o queimar Tem que vai rolar, galera vai virar, tá tudo liberado, a festa é o queimar E, 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 ah, 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 iê, iê Eu quero ver você mexer E, 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 ah, 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 iê, iê E só vai dar eu e você Rogério e Rogério com você E só vai dar eu e você Olha só, Rogério e Rogério, tudo bem com vocês? Tudo bem, Luciana, prazer estar presente aqui Pra nós é uma realização de mais um sonho estar aqui com você Vocês curtiram? Muito gostoso Que plateia animada, gente Nunca vi, nunca vi tanta mulher bonita que nem hoje aqui, parabéns pra vocês E cheirosas também E essas aqui, o que vocês acharam? Rapaz do céu Vem cá, você viu que essa aqui teve que se trocar, assim, as pressas em colônia Sério mesmo? Seríssimo Como é que ela tirou tudo, calcinha, tudo? Nada, não, vamos por partes, né, Luciana? Não, não, eu só aqui a gente não é nada por partes, eu sou intensa Desculpe, eu tirei a calcinha, peito, tudo pra fora? Tirei a blu, fiquei o vestido, tirei a calça, paguei calcinha, né? Pagou calcinha e peitinho? Paguei peitinho primeiro, paguei calcinha e depois... E deixa eu ver, é tudo seu? É meu É seu ou comprou? Não, é meu Comprou? Não, eu participei do Miss Bumbum, não pode ter prótese, lembra da história? Do Miss Bumbum Brasil? Ah, é verdade, não podia Então eu fui uma das meninas Miss Bumbum Ah, foi, agora pode, né? É, não, mas não tenho, é o mesmo bumbum Então pode tomar injeção? Como? Pode tomar injeção? Posso Todo mundo aqui pode tomar injeção? No peito não, né? Mas no bumbum sim Mas vou tomar injeção no peito, fia? Essa eu não conheço, não é? É, hoje em dia é pá! Até na testa, toma A gente já viu de tudo, amor Mas olha, eu vou convidá-los a tomar um negócio aqui no nosso bar Ah, que magia Open bar, né, Lu? Open bar Por favor, daqui a pouco de lá não canta mais Que negócio tá bom E a música continua Agora eu quero saber o seguinte Quem daqui sabe dançar Até o meu marido O meu marido, acreditem O meu olhar já te pegou O meu coração já te laçou Seu rebolado não me esconde Que você já pirou Agora é a nossa vez João Lucas e Marcelo vai mostrar Como é que faz pra trás de vucu Pra trás de vucu Pra trás de vucu Vucu, vucu, vucu Pra trás de vucu Pra trás de vucu Pra trás de vucu Vucu, vucu, vucu Não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para não Dá um burro até o chão Não para, não para, não para, não para, não para, não para não Dá um burro até o chão O meu olhar já te pegou, meu coração já te laçou Seu rebolado não me esconde que você já virou Agora é a nossa vez João Lucas e Marcelo vai mostrar como é que faz Pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, 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 Vucu Não para, 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 não para não Dá um burro até o chão Não para, 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 não para não O meu olhar já te pegou, meu coração já te laço Seu rebolado não me esconde e você já pirou Agora é a nossa vez O Lucas e o Marcelo vai mostrar como é que faz Pra trás de Vucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Não para, não para, não para, não para, não para não Rabo do lugar até o chão Bom, eu vou agradecer também Queria agradecer também a Luana, Sabrina, Lorena, Jéssica Rosane, Stefan, Miana e a galera ali do bar Que fizeram as bebidas muito legais Obrigada galera! Vamos terminar com o som de Rogério Vamos lá! Obrigada galera! Quem está solteiro aí? Não esqueça de acessar o twitter do Super Pop Tá aqui, oficial super pop Tô esperando você no super pop No oficial super pop Obrigada Opa, opa Eu tô solteiro Tô da boa, boa Um momento divertido Bebeu sair, curti a vida Foi legal, cresceu em peito Então rolou Você se acha tal Eu não pago o pau Você foi tchau, tchau Segura sua onda pra voar O Deus te abençoe Você não é pra mim Eu te avisei Que com terra o pé E com o pé o será ferido Tem que saber amar Pra ser correspondido Opa, opa Eu tô solteiro Tô da boa, boa Tô, obrigada Opa, opa Eu tô solteiro Tô da boa